E aí galera do canal do Nick, beleza? Olha como eu tô bonito, fiz o cabelinho, fiz a barba, tudo black, passei os peixes pra tudo black Tô trazendo pra vocês um surface, é isso mesmo, surface que eu fiz na mandinha, ela precisou retirar, então tô fazendo de novo Ficou mais lindo ainda, cada vez mais a gente vai melhorando o nosso trabalho, então já se inscreve no canal que me ajuda bastante Esmaga o like e já vai assistindo o vídeo aí E aí galerinha, beleza? Hoje eu tô trazendo mais uma vez um tutorial de como fazer um surface Já tem vídeo da mandinha no canal, vamos lá depois seguir ela no Instagram É aquele que eu falei que ia fazer em V, por que em V? Porque ela tem uma pintinha aqui que ela não gosta E a gente depois vai fazer um microdermal aqui, ó Tá vendo? É aquele mesmo projeto que eu tinha falado pra vocês, só que hoje a explicação vai ser mais do surface O surface, como eu explico sempre, é uma joia superficial Por mais que ela seja achatada assim, ó, bonitinha, feita pro local Ela acaba correndo risco de rejeição, por quê? O peito, o tórax em si, ele já é uma pele bem esticada Não só por ela ter a prótese, mas sim por ele esticar bastante, tá vendo? E a gente tenta colocar o piercing certinho e bem adaptado Eu vou fazer a perfuração passo a passo Eu uso um cateter número 14 É um dos maiores cateters que existe E vem comigo Ah, bonitinho, todo mundo vendo Galera, quando eu faço o surface, eu não gosto de usar pinça Mas você pode muito bem vir com uma pinça aqui, ó E prensar assim, tá vendo? Eu gosto de curvar a agulha Vim devagarzinho E ó E eu consigo sentir onde que vai sair Tá vendo? Onde eu marquei, saiu certinho O cateter 14, você consegue encaixar bem o surface Então você faz um piquezinho Lembrando vocês, joias assim, surface, microdermal, que é intradermo Legal você usar bastante a joia de titânio, tá? Ó Ó como que eu encaixo Tá vendo? Pra não torturar muito o paciente Ou cliente, como vocês falam aí Eu puxo bem E empurro, ó Feito isso Eu venho ajustando E prontinho E já mostro pra vocês como ficou naquele detalhe Não faz pedido Olha que legal que fica, galera Fechou? E aí, galera Chegamos a mais um final de vídeo E aí? Se inscreve nas redes sociais Se você tá aparecendo aqui Isso me ajuda bastante, galera O YouTube não tá enviando vídeo pra todos vocês Eu vi que deu uma caída aí no canal Vamos tentar trazer o canal de volta pra cima Fechou? Bora mandar pra todo mundo Um abraço, falou e fui! Tchau